Olá, terceiro ano! Vou a mais uma aula de educação financeira, páginas 29 e 31. Desde já vou informar que são páginas de atividades. Então, prestem bem atenção. Vai ser necessário vocês pedirem ajuda aos responsáveis para vocês saberem qual é o volume de água utilizado na casa, ok? Então, provavelmente, vocês vão ter que pedir para os responsáveis a conta de água, tá? E aí vocês vão poder responder o A, B, C e D. Aqui, ó, na página 30, com todas as informações obtidas, nós vamos fazer o quê? Cadê aqui? Uma tabela, cadê? Onde que eu estou aqui? Com a base de informações obtidas em uma pesquisa sobre o custo de água utilizada em casa, monte uma tabela de consumo da turma. O que nós vamos fazer? Vocês não podem colocar a primeira de vocês aqui, tá? O mês, aí pode pôr uma barrinha assim, que é o de vocês mesmo, pode pôr o nome de vocês e o valor. As outras linhas nós vamos completar com os amigos. Os amigos vão falando e a gente vai completando aqui, ok? Então, todo mundo faz a primeira sua, que é a sua resposta pessoal, tá? Da sua casa. E dos outros, nós vamos trocar lá no Zoom, para vocês preencherem os outros. No 3, vocês vão ter aqui que criar uma lista de atitudes adotadas para diminuir o consumo na casa de vocês. E até mesmo na casa dos amigos, né, gente? Aqui, ó, vocês vão ter que voltar ao capítulo anterior, nas páginas 19 e 20, tá? Que fala sobre o sonho, para poder responder essa questão na página 31. Já lembrando que as páginas seguintes, que serão as páginas 32 e 33, A Tia Penilda vai mandar uma folha, não é nessa semana, tá? E vai ser como trabalho, ok? Então, as respostas das páginas 32 e 33, serão como trabalhos desse terceiro trimestre. Então, vocês já sabem que com essas duas páginas que vão para vocês, que são as 32 e 33, nós iremos encerrar o orçá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem esclarecer alguma coisa, aproveitem a aula de hoje, que o trabalho é individual, hein? Beijo, terceiro ano. Tchau, tchau. Tô com saudades. Tchau, tchau. Vamos lá.